Fala galera, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Gandark trazendo mais um vídeo de Rise of Kingdoms E no vídeo de hoje, rapaziada, vamos falar um pouquinho sobre o guia de comandantes de arquearia É basicamente o jogador que quer chegar focando na arquearia primeiro Então a gente já fez um vídeo da infantaria, já fez um vídeo da cavalaria Pra galera que queria começar focando nos comandantes de infantaria, focando nos comandantes de cavalaria E agora fiquei devendo de trazer pra vocês, depois do lançamento do Hermo Prime O guia para quem deseja começar focando pelos comandantes de arquearia Como que vai ser feito, beleza? Antes de mais nada, eu peço que você já deixe seu like, não se esquece de se inscrever no canal E também de ativar as notificações pra sempre que tiver vídeo novo você ficar sabendo Bora lá comigo pra mais um vídeo Rapaziada, antes do jeito de começar aqui, eu queria dar um aviso aí pra vocês Primeiro link na descrição, vocês encontram um formulário para consultoria de contas Um formulário de interesse que você preenche e eu entre em contato com você Lá tem todas as informações que você precisa saber sobre como que funciona a consultoria E daí eu entre em contato contigo e a gente começa a fazer o planejamento da sua conta Então acessa aí o primeiro link na descrição, caso você queira ter uma consultoria comigo, beleza? Vamos lá rapaziada, vamos começar aqui falando um pouquinho sobre arquearia Depois de ver alguns testes, tanto em KVK quanto no simulador de batalha Depois de ver a galera jogando no KVK com os novos comandantes de arquearia Que seria o Erman e o Asher Depois de ver o próprio Gold, por exemplo O Gold Game, que é um jogador focado em arquearia BR Tem um canal aqui no YouTube Ele fez o Erman também Ele fez uma combinação um pouco diferente do que os outros jogadores de arquearia fizeram E eu achei muito bom, ficou muito forte A gente vai comentar um pouquinho aqui nesse vídeo sobre essa dupla Então depois de fazer essa análise após o lançamento do Erman Prime Eu resolvi trazer o vídeo pra vocês, beleza? Basicamente, qual que é o meta que a gente tem hoje de arquearia? O jogador que tá chegando na temporada de conquista A gente tem o Zugliang, que é um comandante extremamente forte A gente tem o Erman, que também é um comandante prioritário aí pra você tá focando E os novos lançamentos, além do Erman A gente também teve o Asher Bunny Eu não vou falar o nome dele completo Porque eu não sei falar o nome dele completo Então eu vou ficar chamando ele de Asher aqui nesse vídeo, beleza? A gente teve o Asher também aí como lançamento Outros comandantes de arquearia que são usáveis Mas não tão bons quanto esses É o próprio Nabucco, né? Que também é um comandante antigo, inclusive Eu nem vou colocar a Bodica porque eu não gosto mais da Bodica Não curto a Bodica Teria o Henry, mas o Henry se comparado a esses outros Não chega nem aos pés também Para o Open Field, tá? Deixando bem claro, para o Open Field Porque em Rally ele ainda é utilizado E a gente tem o Iseong também Que apesar de ser um comandante muito antigo É um comandante extremamente bom Por quê? Ele tem uma OE circular Ele tem alto dano Por conta da habilidade dele que aumenta o dano de habilidade E o museu do Iseong é um dos melhores museus, tá? Então assim, ainda é um comandante muito usável Apesar de ser um comandante de KVK-1 Apesar de ser um comandante antigo Ainda é muito usado E é sobre esse carinha que a gente vai falar aqui No começo do vídeo Por quê? O cara que tá chegando na temporada de conquista Ele fica na dúvida sobre qual comandante começa fazendo, né? Eu vou tirar aqui o Zugi Vou tirar o Erma e o Asho momentaneamente Porque eu vou dar uma opção aqui pra os jogadores que estão chegando na temporada de conquista O jogador que tá chegando na temporada de conquista E que vê o Iseong sendo utilizado Ele imagina que desde o início Ele poderia ter focado no Iseong Ter aproveitado dele no KVK-1 No KVK-2 No KVK-3 E na temporada de conquista E realmente é um caminho O jogador que quer começar fazendo uma marcha de arquearia Ele pode fazer o Iseong Porque ele vai continuar utilizando na temporada de conquista O Iseong ainda hoje é utilizado fortemente na temporada de conquista Tá? E assim A gente sempre imaginou que quando chegar a sua nova geração Ele iria ser substituído Só que o cara sempre tá se reinventando O Meta continua utilizando o Iseong Em alguma combinação Então não é um cara que saiu do Meta Por exemplo Eu prefiro utilizar o Iseong Em certas situações Do que o Nabuco Que muita gente utiliza Não vejo porquê Porque eu não acho o Nabuco tão forte assim Eu prefiro continuar utilizando o Iseong Mas ok Então o cara pode começar focando no Iseong Desde o início Só que quando ele chegar na temporada de conquista Ele tem que começar A focar do jeito certo Então o primeiro comandante Que eu faria Chegando na temporada de conquista Seria o Zugliang E aí eu conseguiria montar A minha primeira dupla já Que seria o Zugliang com o Iseong Já conseguiria montar de cara Depois Eu conseguiria Começar evoluindo Tanto o Asher Quanto o Erma Ao mesmo tempo Eu evoluo em um 555 Depois o outro 555 Pra já começar utilizando em batalha Saca? Só que não vai ficar essa combinação aqui Tá? Não vai ficar essa combinação Aqui a gente passa o Iseong Pra secundário do Erma E o Asher pra secundário do Zugliang Então esse é um caminho É um caminho que o jogador Pode seguir Ele pode começar focando no Iseong Ali desde o KVK1 Pra ir evoluindo ele Por quê? Porque o cara é focado em arquearia E quando ele chegar na temporada de conquista Ele vai fazer arquearia de cara Por isso E essa dupla aqui Erma com Iseong Foi a dupla que me surpreendeu muito Vou estar deixando alguns relatórios Do simulador de batalha Que eu fiz aqui Tanto do Erma com o Iseong Como também do Zugliang Vou deixar passando aí pra vocês Mas não foi só pelo simulador de batalha Eu vi outros KVKs Eu vi outros youtubers utilizando O Gold foi um deles E os resultados dessa dupla Foram incríveis, cara Foram muito, muito bons mesmo E como eu não gosto muito Do Nabuco Se comparado ao Iseong O Err e a Boldica também Então eu não vejo necessidade De colocar esses comandantes aqui Pra substituir algum desses Dessas duas duplas que a gente colocou Não vejo essa necessidade Então eu acho que Esses comandantes Teriam o meta hoje de arquearia Para open fielding na minha opinião Pra um jogador que tá chegando Na temporada de conquista Certo? Esse é o segredo da arquearia Em junho de 2024 A gente tá em junho O jogo muda constantemente Então daqui a pouquinho Pode mudar isso aqui É só lançar um comandante Que substitua esses Mas provavelmente não vai mudar Porque provavelmente A próxima geração de arquearia Talvez seja até um Uma guarnição Então já fica Vários meses ainda Pra mais uma nova chegar Enfim Eu acho que esse meta Vai persistir Durante um tempinho bacana Tá? Certo? Vamos falar agora Sobre a terceira dupla A terceira dupla Que eu começaria fazendo Seria a de infantaria Porque eu acho mais consistente Eu acho mais forte Que seria justamente O Cipião Cadê o Cipião aqui rapaziada? Ó, eu já achei o Liu Che Eu vou botar o Liu Che e o Cipião Tá aqui o Cipião Essa dupla aqui Isso aqui é muito forte Tá? Muito, 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 muito forte Eu tô pra ver Um comandante que substitua O Cipião, cara Por quê? Pra o comandante Substituir o Cipião Ele vai ter que vir Dano de concussão Pra combar com o Liu Che E... Não pode ser tanto alvo único Pode ser alvo único Mas o ideal seria Que ele fosse ao E também Porque o Cipião é ao E O Cipião tem um bom dano de habilidade E tem um debuff muito bom Então o comandante tem que vir Com dano de concussão Bom E ele tem que vir Com uma certa resistência Porque O Cipião traz a resistência Traz a saúde pra marcha Se ele não vier com uma certa resistência Vai ficar só uma bomba de dano Mas vai ficar muito papel Vai ficar muito fraco E pode cair rápido em batalha Então assim Pode ser que substitua Na próxima geração Mas eu acho que não vai ser O foco da Lilith Acho que o foco da Lilith Vai ser substituir Por exemplo O Guan Que já tá muito Atrapassado É... E por consequência A gente também Vai ter que substituir O Alexandre Né? Porque eu acho que vai vir Uma dupla pro Lilith Então a gente Teria que substituir O Alexandre Pra quem usa duas marchas Certo? Mas enfim Não vou tomar muito tempo Porque o vídeo é da Arquearia Então Cipião Lilith Beleza? Quarta dupla Quarta dupla Eu fico Muito na dúvida É... Entre o Neves E o Hull Mas um A certeza que eu tenho É Joana A Joana Você vai ter que fazer De todo jeito Cara A Joana Na minha visão É uma das Uma das comandantes Mais fortes Da cavalaria A galera fica botando No top 1 O Neves O Hull Talvez o meu top 1 Seja a Joana Tá? É um comandante AOE Alto dano de habilidade Enfim É uma bomba de dano E é muito Muito boa De verdade Então pra mim O meu top 1 É a Joana Só que a Joana Ela é Uma comandante secundária Então por isso Que a galera Não dá muito ênfase Nela E aí eles colocam Mais o Neves Que o Hull Em ênfase Eu meio que Coloco a Joana Eu acho que a Joana Na minha visão É a top 1 De cavalaria Hoje Tá? E eu fico na dúvida Entre o Neves Ou o Hull Aqui pra Pra primário dela É A diferença aqui É basicamente Que o Neves Ele vai trazer Um pouquinho mais De resistência Ele tem um misto De dano Barra resistência E o Hull É puro dano É puro dano É Então a marcha Vai ficar um pouquinho Mais papel Mas possivelmente Você vai fazer mais kill Então se você tiver Mais cuidado Ali no campo de batalha Você consiga pegar Mais kill Do que você pegaria Com o Neves Agora se você quiser Mais equilíbrio Você usa o Neves Aqui Eu vou deixar Eu vou deixar o Hull Aqui Tá? Não Vamos deixar o Neves Deixar o Neves Então Faria o Neves Com a Joana Beleza E a quinta dupla O Hull Certamente O Hull Certamente E aí Vocês tem Outra opção Aqui Certo? Vocês tem Outra opção Ou O William Ou Belisario O Belisario Ele não é Tão bom Assim Para Open Field Mas deixa eu Explicar Uma coisa Para vocês O William Já é um Comandante Antigo No jogo Assim como O Isseong Por exemplo Que possa ser Que o William Ele não é tão antigo Quanto o Isseong Tá? Mas ele é antigo Ele é mais ou menos Ali tão antigo Quanto o Guan Yu Um pouquinho menos Mas é Que possa ser Que as próximas gerações Elas Combinem mais Com o Belisario Que é um Comandante novo É um Comandante Prime Do que com o William Essa é a minha visão Beleza? Então o Belisario Não é tão bom Assim para Open Mas hoje Eu chegando Na temporada De conquista Eu faria o Belisario Certo? E não o William Eu preferiria Fazer o Belisario Do zero É tanto que Eu fiz essa Aposta Na outra conta Eu fiz live Ontem Fazendo o Belisario Fazendo o Ru E eu fiz o Belly Para secundário Do Ru Porque Eu acredito nisso A conta não Que o William Eu precisava De algum secundário Para o Ru E eu preferi Fazer o Belly Por conta disso Porque Eu acho Que as próximas gerações São mais fáceis De fazer dupla Com ele Do que com o William Tá? Mas sem dúvida Hoje Atualmente O William Ele é mais forte Para a Open Do que o Belisario Beleza? Então fica aí A seu critério Você quer fazer o William Que já é o mais forte Hoje Atualmente É E ele vai permanecer Sendo assim Por mais ou menos Acho que Um ano Mais ou menos Um ano Ou você prefere Ir no Belisario E Daqui a um ano Você ter A noção Se vai ser Utilizado Com outras duplas Ou não Fica a seu critério Beleza? Você que escolhe Então Basicamente Essas são As cinco duplas Que eu montei As cinco duplas Que eu acredito Serem as melhores As mais fortes E Como prometido Já que é um guia De arquearia Primeira e segunda dupla Focadas Na arquearia Para a galera Que quer chegar Na temporada De conquista Focando nessa unidade Tá bom? Rapaziada É isso Muito obrigado A quem assistiu o vídeo Até aqui Tamo junto E até o próximo vídeo Valeu! Tchau!